Dezembro chegou, o mês que poderia levar o apelido ou descrição de mês da luz. Basta caminhar pela cidade para entender. Ela ficou bem mais iluminada, mas não é somente em ruas e avenidas que elas começam a fazer parte da paisagem. Nas residências também. Com as árvores de Natal, os famosos pisca-pisca podem deixar de ser um brilho a mais e se tornar um verdadeiro transtorno. O motivo é que muita gente acaba não seguindo algumas regras que fazem parte da segurança na hora de instalar os enfeites. Se for na parte interna da residência, acontecer algum curto-circuito, alguma coisa, rapidamente, se estiver pegando fogo, não se apavore. Rapidamente, evite colocar a mão no fio, se aconteceu lá no teu pinheiro, por exemplo, um pisca-pisca começou a pegar fogo e tal, sai fumaça, você rapidamente vai lá na chave geral e desliga ele, desliga o disjuntor ou desliga ele da tomada. Se for alguma coisa em praças públicas externas, acionar a Copel. Se tiver alguma faísca na rede de baixa tensão, instalações da prefeitura, pisca-piscas em árvores, rapidamente acionar a Copel para que a Copel possa verificar e, de repente, desligar da rede de baixa tensão para evitar algum acidente. A gente pede para que as pessoas comprem somente produtos com selo do Inmetro, principalmente aqueles produtos que são falsificados, oferecem um risco maior. Então, com o selo do Inmetro, você tem uma garantia e tem uma segurança maior. Cuidar também da instalação deles, não utilizar principalmente aqueles têxos ou fazer algum remendo na afiação, pode acontecer e pode provocar algum acidente causando incêndio ou alguma situação desse tipo. E também cuidar com crianças, animais domésticos, às vezes instalar em uma área externa que pode acontecer chuva e, às vezes, o fio desencapado pode acontecer acidentes como choque elétrico. Mesmo em áreas externas, os cuidados também devem ser mantidos, como as luzes fora do contato com a água, que potencializam a corrente elétrica. Cuidado também ao deixar as árvores de Natal muito próximas à rede de energia, que podem representar um sério risco. Basta encontrar um galho para a tragédia acontecer. Caso você presencie uma pessoa recebendo descarga elétrica de qualquer voltagem, saiba o que fazer. A primeira coisa a ser feita é ligar o 193, ligar para o Corpo de Bombeiros para fazer o atendimento. Quanto antes esse atendimento for feito, menor é a gravidade, menor é a proporção do acidente. Em caso de incêndio ou em caso de choque elétrico também. Em caso de choque elétrico, procure nunca encostar na vítima ali, sem ter a certeza que ela não está encostando no fio, não tem o risco de choque elétrico ali ainda. Com os devidos cuidados tomados, é só relaxar e curtir este mês das luzes, que também fazem brilhar os corações.